Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 12 de julho, quarta-feira, seja bem-vindo ao nosso programa. Se você recebeu esse programa de alguém, alguém encaminhou para você, pode ter certeza que essa pessoa gosta muito de você. E ela enviou esse programa para que você tenha o teu momento pessoal de oração com a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Túlio, sou o Capelão do Hospital de Amor e quero poder meditar junto com você a Palavra que tanto nos ensina, que tanto ilumina o nosso caminho. O nosso Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, os zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados e amadas de Deus, neste novo dia, nós nos colocamos diante desse envio. Jesus primeiro chama os doze discípulos, ele convida. E assim, nós precisamos entender que ele faz esse convite para cada um de nós, todos os dias. Todos os dias ele nos convida a este seguimento. Mas a partir do momento que a gente bebe da fonte, a partir do momento que a gente vivencia a experiência do amor de Deus, nós somos depois convidados a sermos instrumentos de Deus. Então eu bebi da fonte, eu me abasteci de Deus, aquela alegria. Encontrei Jesus, nossa, estou vivendo a minha fé com mais ânimo, com mais intensidade, com mais alegria. Padre, estou sentindo, estou sentindo a presença de Deus comigo, estou indo à missa. E a missa, eu sinto Deus falando comigo. Tudo isso vai acontecendo. E muitas pessoas acabam me trazendo esse testemunho. Louvado seja Deus. Você já se tornou um discípulo. Mas aí o que acontece? A partir do momento que a gente recebe tudo isso, e eu também vivi isso. Se eu não tivesse vivido isso, eu nem estaria aqui como padre. Mas a partir do momento que a gente recebe tudo isso, Deus, o próprio Cristo, nos convida para sermos também instrumentos para ir ao encontro de quem ainda não vivenciou. Ou até vivenciou, mas se perdeu. Então, o que ele faz? Ele chama os doze e, para este envio, ele nos capacita. Olha o que aqui. Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. O poder que Jesus nos dá, ele é o poder de nos capacitar. Ele me capacita, ele te capacita para que ali a tua missão evangelizadora, para que quando você se aproximar de alguém para ajudar, seja para falar de Deus, você tenha uma eficácia na sua fala. Você consiga ali, muitas vezes, expulsar os espíritos maus. É que a gente pega esse expulsar os espíritos maus, como se nós fôssemos ver ali o encardidinho saindo. Não! Mas expulsar os espíritos maus é quando você está, muitas vezes, diante de alguém que está com tanto ódio no coração e quando você vai falar do amor, do perdão, aquela pessoa, aquele ódio que ela tem desaparece. Aquele desejo de vingança desaparece. Você está expulsando o espírito mau. Você está curando todo tipo de doença, enfermidade, quando o teu cuidado, quando a tua atenção alivia o sofrimento, alivia a dor. Eu brinco que eu me sinto médico, sim, dentro do hospital. Porém, eu uso de uma medicina diferente dos médicos que tem o famoso CRM. A medicina da alma é poder ajudar aquelas pessoas que também têm enfermidades na alma. E Deus que vai me capacitando para isso. Para poder chegar em cada pessoa, em cada paciente, e ser, através da oração, através da evangelização, ajudar aquela pessoa a também conseguir a cura da sua enfermidade, da sua alma. E aí depois é apresentado para nós os nomes dos doze apóstolos. E às vezes muita gente não consegue decorar, eu também, às vezes eu me embanano todo. Mas só que olhar para os doze apóstolos é também um convite para olharmos para o nosso apostolado. Para o nosso apostolado, para a nossa missão. Eu vivi a experiência do amor de Deus. Eu bebi dessa fonte. Eu me sinto tão feliz por estar vivendo algo novo. Glória a Deus. Mas agora eu também preciso falar de Deus. Se você enviar esse programa hoje para alguém, você está falando de Deus. Você estará assumindo essa missão de discípulo. E o que Jesus fala para os discípulos anunciarem pelo caminho? O reino dos céus está próximo. Com esse programa você vai estar dizendo para a pessoa, ó, Deus está próximo de você, tá? Por isso que eu estou enviando esse programa. Para você saber que Deus nunca se esqueceu de você. Que Deus está do seu lado. Está cuidando de você. Às vezes você pode até não buscá-lo. Às vezes você pode até esquecer dele. Mas ele não se esquece de você. Deus está próximo de você. Só que é interessante que Jesus fala, olha, vai primeiro. Não deveis ir aonde moram os samaritanos. Não deveis ir aonde moram os pagãos. Ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. É um convite que Jesus faz. Para que a gente comece a nossa missão, ali primeiro no nosso lar. Entre os nossos. Depois a gente vai lá para fora. E às vezes a gente tem mais facilidade de evangelizar fora do que evangelizar dentro. Então, hoje, a tarefinha, a tua missão é encaminhar esta mensagem para os grupos da família. Para os grupos de amigos. Mas, em especial, para a família. Para a família. E de primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando você enviar isso para a família, você só vai dizer, assistam. Assistam. Porque Deus está perto de cada um de vocês. Deus te abençoe. Essa é a tua missão do dia. E tenha certeza que nesse dia que Jesus envia os apóstolos, Ele vai se orgulhar de enxergar em você esse apostolado, este missionário. Alguém que bebeu da fonte e alguém que está ali. Não só querendo ficar com Jesus para si, mas enviando para os outros. Então, vamos rezar. E essa oração eu faço para todos vocês que hoje receberam pela primeira vez. Hoje tiveram a curiosidade de abrir o nosso programa. E que Deus possa falar com você nesse dia e que você possa sentir o amor que Deus tem por você. Hoje que nós em especial enviamos dentro dos grupos das famílias. Que dentro de cada família exista o amor, a paz e a união. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL